E aí galera, formai não se evidenciando, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho aqui da capital do clã né E um videozinho aí visitando o clã, hoje tô aqui no clã do Hefesto tá Acabou que o Hefesto aí é um mito que puxa a raid com 50 contas sozinho No nível extremo tá, inclusive ele tá bem colocado aqui mano, ele tá top 12 aqui ó Hefesto, raid, vamos analisar como é que tá a configuração né, do pico deles aqui Ainda tá rolando a semana de raids, vou mostrar aqui como é que tá o negócio Porque ó, são 50 contas, tá vendo ó, todas as contas são dele, tá vendo ó, nível extremo mano Até a conta 50 ó, todas eles mano Aí inclusive teve uma conta que ele pegou 37 mil de recursos, Hefesto, raid 36, essa aí é a mostra hein A 36 é roubada ó, 14 pegou 37 mil, 35 mil e 800 caras 04 E ó, defesas, defesas aqui ó, 24, 28, 26, 27 Foi atacado monstramente, ele fecha com bem poucos ataques ó, 20, 21, 20 ó Tudo 20 e pouco mano E o pico dele tá relativamente upado né, deixa eu ver aqui como é que tá Ó, vamos voltar no mapa aqui Como é que tá a configuração do pico dele véi Ó a minha casa ali véi, todas as casas são iguais também Nível extremo aqui véi Ó, ah meu Deus, a minha casa mano, deixa eu colocar a minha casa ali Vou colocar a minha casa igual a dele véi, nem sei qual que é mano Minha vai ser a única diferente, pronto Não, eu coloquei igual véi, ah não, peraí, o dele é duas espadinhas véi Deixa eu botar aqui ó, é o chão Decoração, duas espadinhas aqui ó, pronto Pronto mano Ah, tem uma diferente aqui mano, a raid 02 Super drag e level 1, nossa é tudo level 1 véi É tudo level 1 mano, que loucura véi Ó Tá vendo, ele só upa a tropa mano, é igual eu véi Olha, ele pôr armadilha né, porque a armadilha custa pouco Aí facilita pra desbloquear o capitólio nível 10 O cara usa a tática moça, nem os mata ele cortou ainda véi Inclusive eu vou, é, eu tô com um pouco de ouro aqui da capital Ó, melhorzinho em andamento, cortando o balão foguete Vou ajudar ele aqui mano, dar uma fortalecida pra ele que ele merece Ó, subi nível 70 véi Ó, desbloquei um grau aqui mano Dei uma doada aqui pra ele pra dar uma fortalecida E é isso mano, vamos ver como é que estão as tropas dele Tá, analisar as tropas aqui, deixa eu ver Ó, um monte de gigante ali em nível extremo Ó, ele só upa As tropas dele tão lebrinhas Nossa, o baril de esqueleto é level 1 véi O carrinho de canhão Nossa mano, o carrinho de rede É tudo level 1 mano, ele só tem rogue Arqueira O cemitério tá maximizado Ele só ataca em cemitério Já vi tudo mano É tudo full cemitério véi Fúria nível 2, relâmpago nível 1 É, ou é arqueira com rogue Né, ou é cemitério véi Basicamente isso, porque ó E ele tá upando o balão foguete né É porque o balão é forte em alguns distritos mano Pode ser que ele consiga fechar com menos ataques Ele não upou nada mano Meu Deus É, eu Eu de vez em quando uso o carrinho de rede né Mas aqui eu quero ver que nível de pico que ele tá pegando Pra ele conseguir imitar só com essas tropas mano Porque Vamos ver se que ele fechou com 16 mano Ó, tinha até parque dos esqueletos mano Ele fechou com 1 ataque Nossa, com 1 ataque É, também Não tinha defesa nesse negócio véi Ó, ele solta 3 esqueletos Ah, só que ele usa super balão aqui ó Tá vendo, tá todo mundo usando aéreo No parque dos esqueletos mano Ninguém usa terrestre Porque tem pouco muro né Não dá pra usar o arite Todo mundo fecha com aéreo Eu vou começar a usar aéreo também Nesse, nesse distrito ó É, ele fechou com 1 só Porque Era defesa bem fraca né Na verdade que nem tinha defesa direito véi Vamos ver E agora Deve ter sido tudo 2 ó Oficina do construtor É, ó Base build véi Nossa mano Esse aqui é o É o layout inicial que tem mano Ele só spama aqui véi Tá vendo Aí é bem tranquilo ó Ele consegue fechar com Ó, ele fechou aqui com Quantos? 16 ataques mano É, aparentemente foi isso véi Aparentemente foi isso Daí eu quero ver como é que ele fecha o penhasco dos dragões Porque o penhasco não tem muito como usar os esqueletos né Aparentemente Ah, depois ele finaliza com o super balão Ó, ele abre Primeiro e depois ele fecha com o super balão Ele é extremo É porque o super balão tende a ficar vivo né Até porque tem muito canão gigante O hog é meio estranho Deixa eu ver como é que ele tá fechando O penhasco dos dragões Com dois também mano Ah, ele usa arqueira, raio e fúria Ah, entendi É uma das mesmas estratégias que eu uso também ó Ele vai quebrar essa casa do drag com raio eu acho Aparentemente Pra chamar os drag, os drag tudo junto ó Quebrou ali, safe É, ele quebrou lá ó Ele primeiro quebra Depois ele chama todo mundo pra cá ó Ele vai pegar esse aqui Depois ele deve fechar com o hog É a mesma estratégia que eu uso Pro penhasco dos dragões Quando eu não vou com um dragão infernal tá Ó, soltou Nossa, acabou que ele trouxe o drag um pouco pra trás aqui E ele tem aquele level 4 ainda mano Ele tem que desbloquear alguns Algumas construções né Ó, ele vai finalizar Aqui ele deve ter usado um pouco mais de arqueira e fúria Ó, um pouco mais de arqueiras E fechou com o hog E duas curas ó Quebrou ali Quebrou Agora ele vai pegar o drag É, padrão mano O cara tem o conhecimento Ó, ele... Ah, entendi Ele chamou o drag aqui pra cá e mata Tá vendo? Ele usou a mesma fúria pra matar todos os drags Aí ele fecha de hog Ó, duas curas Curou ali E curou aqui nessa torre de bomba E finalizou É, bem de boa aqui o penhasco dos dragões mano Bem tranquilo Deixa eu ver o pico Vamos ver como é que ele fechou o pico nesse raid aqui ó Aqui cemitério também Nossa, que pico doença véi Ah, acho que eu já vi cilhote do pico no canal do Itzu véi Ele foi de cemitério véi Cemitério com ariete, padrão É porque ele só tem isso Ele só opôs esse negócio véi Não tem outra... Outra configuração que ele pode fazer véi Ah, ele joga o cemitério aqui pra pegar o... Tá vendo? O canhão gigante Ele pra... Pra pegar a artilha de foguete Ó, ele spama tudo Ó, ele pegou aquela parte Ele fechou com três ataques Que é o padrão também né Não tem muito o que ser feito Vem no pico Esse aqui tem a configuração upada Tá vendo? É upado véi Esse aqui é upado ó O canhão é upado Esse aqui é um capitola de nível 10 mano Esse aqui tá upado Ele fechou com três ataques Com... Mago... Super Mago nível 3 Mito véi Mito aqui mano Não é fácil fechar esse aqui mano Até porque as tropas dele são level baixo né Ó É, esse aqui foi o pico que ele fechou com menos ataques ó Tranquilo Esse aqui acho que é um layout mais das antigas véi Entendeu? Do meta passado É... Talvez... É... Acho que é bem do... Do começo mano Do... Dos picos mano Eu vi em algum vídeo esse layout Vem no meio é estranho Ó Aí ele fecha com Arith Junto com o Super Mago Ó Jogou ali tranquilo Aí ele spama aqui É, aqui já era né Não tem muito o que ser feito Aí ele finaliza Ó Ele tem o Super Mago pra ajudar a pegar o drag Acabou que ele nem pegou o drag né Ó Fechou na força mesmo Então esse aqui foi o que ele fez menos ataques Vamos ver qual que ele fez mais ataques Pra gente ver o outro lado mano Teve esse aqui que foi com 21 Teve um com 24 mano Nossa Ele teve dificuldade nesse hein Vamos ver o que aconteceu aqui Pode fechar com 24 Parque dos Esqueletos foi com 2 Ó Nossa E esse daqui era ocupado hein Esse aqui não tava fácil não mano Esse aqui tinha as artilhas de foguete e tudo Ele fechou com 2 só mano Ó A estratégia de Super Balão com... Gostei dessa aqui mano Pegando a parte do Parque dos Esqueletos aqui ó Com o Super Balão ó E... É... Atacando aéreo né Fica um pouco mais forte ó Nossa 10 anos aqui Ó a caveirinha ficou ali no... Eu não vou ficar esperando esse negócio aqui mano Mas aqui ele fez show com o Super Balão mano Pedreira do Golem 3 Oficina 3 Penhasco 3 Foi tudo 3 aqui mano O Campo dos Barros foi 3 E o Pico Foram 4 ataques Olha ele teve dificuldade nesse Pico hein Vamos ver o... É Vamos ver o Pico O que foi que aconteceu aqui nesse Pico Vem pra ele ter dificuldade Ó Esse aqui é um Pico Pado né Ele tem tropa fraca Nossa Ele... Super Mago level 2 Vem Meu Deus mano É... Aí fica bem puxado né Super Mago level 2 Ele foi com a estratégia de cemitério Mas aqui ele tem bastante dificuldade Vamos ver o que aconteceu É porque o cemitério no Pico não funciona tão bem né E o Drag tava nessa lateral Ó Ele tava afunilando aqui mano Ele já viu que esse Pico ia ser meio difícil velho Ó Soltou o cemitério E foi quebrando por aqui Em Vistremo E vai pegar essa parte aqui do Drag Ó Aí ele teve dificuldade de pegar o Drag também Aí ele conseguiu afunilar essa lateral O que mais? O que foi que deu errado aqui? Ele continuou com o cemitério e Super Mago É ele não tem carreira de canhão mano O carreira de canhão dele é level 1 Ele não tem muito o que fazer Entendeu? Ele não tem muito o que fazer velho Ó ele tá focando nas artilhas de foguete Ele quer pegar todas as artilharias Aí ele spama por aqui Nossa ele meteu a doença avançada aqui velho Super Mago ali no meio Mas ó Aí ficou Ah ficou o Capitólio aqui mano O Capitólio que ripou Ele não tem nenhuma tropa forte suficiente Pra conseguir pegar o Capitólio Falta um carreira de canhão ó Talvez até uma peca Alguma coisa assim ó Aí ele spamou aqui Só que Ah o Super Drag ripou ele mano O Super Drag ficou vivo velho O Super Drag ficou vivo mano Deu uma doença aqui mano ó Ah entendi Aí ele É preciso de 4 ataques Pra fechar esse pico aqui Acabou ele teve um pouco mais de dificuldade Nesse pico né Nível extrema Aí o último fechou né Obviamente Acho que a gente precisa ver o último né Que ele só deve ter spamado Vamos ver como é que foi aqui Deixa eu ver Campo dos Baros foi 3 Vale dos Magos foi 3 mano Vale dos Magos geralmente cai com 2 O que foi que aconteceu aqui Vou analisar Ó De alguma doença aconteceu mano Porque 3 Esse aqui tá bem fraquinho né Apesar que ele tem tropa fraca também 3 cemité Esqueceu de dropar o cemitério Não ele dropou Soltou todo mundo ali por essa lateral Ah Nossa morreu tudo velho O que aconteceu ali mano Entrou com o Super Mago Ué o que que deu aqui Pra ele fechar com 3 Nossa Deu alguma doença avançada aqui mano Não sei Alguma coisa aconteceu velho Eu costumo spamar a Hog Nesse distrito aqui tá Ó ele tá focando Mais no No daniária tá vendo Focando o gigante Na torre do Mago Ele spama tudo aqui Ué por que que Nossa Morreu tudo mesmo O canhão gigante Passou o carro hein Canhão gigante com a torre do Mago Aqui velho Passou o carro Dos esqueletos Matou todo mundo Por isso que ele fechou Ó Nossa o canhão gigante É roubado né É O canhão gigante Ripou ele ali mano Ali em cima Aí acabou que Ficou só essas defesas Mas ele não fechou Com dois mano Puxadinho né Mas É isso daí mano Deixa eu ver E É o parque dos esqueletos Foi o padrão Pedreiro do Golem O pedreiro do Golem Também é muito fraco Véi Pra essa variação Véi É muito fraco Mano É só spamar Mano Eu acho que é o distrito Mais fácil Pra usar esqueleto Mano Não tem como segurar Porque esse aqui Tem muito muro Também Funciona muito bem Essa estratégia De Ariete É bem de boa Só que o dele Ele tem tropa Fraquinha ainda Acho que Talvez o Ariete Dele pode ser Que invoque menos Bárbaro Consequentemente Invoca menos esqueleto Não sei como é que funciona Entenderam Aí ele tem Um pouco mais De dificuldade Em finalizar Mas mesmo assim Três ataques Acaba não sendo Tão ruim É que dois ataques Que é o Que é o Que é o roubado Nossa Ó Não faltou muita coisa Mano Pra ele finalizar E esse daí É o Hefesto Fazendo os raids dele Eu particularmente Fiquei curioso Pra ver como é que ele atacava Mas é basicamente A mesma coisa Que a gente já faz Tirando o parque Dos esqueletos Que eu curti Aquela variação De resto É o mesmo de sempre E ele tem tropa fraca Interessante Porque ele conseguiu Mesmo assim Colocar O clã dele Top 12 Aqui Nível extremo Então salve Para o Hefesto Que joga com 50 contas Sozinho E faz a rede Com 50 contas E é isso daí Eu vou finalizar O vídeo por aqui Pessoal Só lembrando Quem quiser me acompanhar No Brawl Stars Do Clash Mini Deixar o link aqui em cima Você pode escrever No meu canal secundário Para dar aquela fortalecida Também meu código Meu código marinal Você pode ativar Aqui na loja Isso é uma coisa Que me ajuda bastante E também Se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E é isso Eu só espero que vocês Gostaram desse vídeo E abraço aí galera Do Clash Mini Obrigado.